Fala assim ó, desgraceira odeia os coloridos Vamos lá ó, desgraceira odeia os coloridos Vamos lá ó, desgraceira odeia os coloridos É isso aí ó, o refrão é esse, eu quero ver o nome, vamos lá Desgraceira odeia os coloridos Coloridos de merda Desgraceira odeia os coloridos É isso aí ó, desgraceira odeia os coloridos É isso aí ó, desgraceira odeia os coloridos É isso aí ó, desgraceira odeia o lugar E aí E aí Mais uma vez, por favor Mais uma vez e a gente fecha, vai 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 Mais uma vez, por favor Mais uma vez, por favor Mais uma vez e a gente fecha, vai Mais uma vez, por favor Mais uma vez e a gente fecha, vai Mais uma vez e a gente fecha, vai Mais um dia e a gente fecha, vai Mais uma vez e a gente fecha-a que deu uma puta